Oi, gente, meu nome é Ana Laura. Hoje eu vim falar para vocês, resolver com vocês, uma questão sobre a aula América do Sul, Desenvolvimento e Bloco Econômico, parte 2. Essa é uma questão do ENEM de 2017, então a gente vai ler e resolver junto. México, Colômbia, Peru e Chile decidiram seguir um caminho mais curto para a integração regional. Os quatro países, em meados de 2012, criaram a Aliança do Pacífico e eliminaram, em 2013, as tarifas aduaneiras de 90% do total de produtos comercializados em suas fronteiras. O texto se chama A Aliança do Pacífico se Fortalece e Mercosul Fica a Sua Sombra. O acordo descrito no texto teve como objetivo econômico para os países membros a. Promover a livre circulação de trabalhadores b. Fomentar a competitividade no mercado externo c. Restringir investimentos de empresas multinacionais d. Adotar medidas cambiais para subsidiar o setor agrícola ou e. Reduzir a fiscalização ofendegária para incentivar o consumo econômico. Bom, como vocês puderam perceber, essa questão não é exatamente sobre o Mercosul, mas também é sobre um bloco econômico, a Aliança do Pacífico. O Enem, ele não trata tanto assim, questões de blocos econômicos, é mais desenvolvimento econômico, mas é sempre bom ficar ligado porque se cair você vai saber. O que eu queria falar com essa questão? Tem o ponto onde o autor diz que esses países acharam um caminho mais rápido para a integração regional. Isso pode se dar por conta do ingresso no Mercosul ser um pouco difícil. Atualmente a gente tem quatro países membros, Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. A Venezuela pediu a entrada em 2006, foi anexada ao bloco em 2012, mas foi suspensa em 2016. A Bolívia, o Chile e o Peru são países associados, ou seja, eles também reduziram a tarifa em relação, tarifas alfandegárias em relação ao Mercosul, só que eles não adotam a TEC, que é a tarifa externa comum, que é a tarifa de exportação de produtos, para países que não são do bloco. Já o México, ele é um país observador. Ele não tem relação, não tem uma zona de livre comércio. Não, corta a zona de livre comércio. Não tem essa questão da redução de tarifas alfandegárias com o Mercosul, mas ele observa as discussões, as decisões e tudo mais. Basicamente, a gente pode falar também que esse nome do texto é muito sugestivo, que a Aliança do Pacífico ganhou força e deixou o Mercosul à sua sombra. Porque como a gente viu, o Mercosul tem vários problemas de execução. Então, a disparidade econômica entre os países, as desigualdades sociais e também, um fator que é muito importante ressaltar, é a fragilidade da democracia desses países. A gente tem que entender que a América do Sul tem uma democratização recente, o que faz com que sejam democracias não tão consolidadas, que sejam mais suscetíveis a acontecimentos antidemocráticos. E isso também leva à instabilidade do bloco. Mas, voltando aqui para a questão, vamos tentar entender por que esses países fizeram essa aliança, esse bloco. Para quê? Basicamente, isso aconteceu. Então, a resposta correta é a letra B, que é fomentar a competitividade no mercado externo. E, basicamente, essa é a função de todo e qualquer bloco econômico, é fomentar a competitividade no mercado externo e favorecer o mercado local, já que você vai poder exportar para esses países sem tarifa alfandegária. Então, a gente pode fazer aí esse paralelo com o Mercosul e essas questões de como a Aliança do Pacífico acabou deixando o Mercosul um pouco à sombra, que são questões legais da gente debater. E é isso. Beijos e até a próxima.